E o sorteio mensal do mês de março, exclusivo para as pessoas que usarem o cupom SORTE no CSGO.net Simplesmente serão 2 Alpi Medusas mais 5 pacas insanas É só depositar no CSGO.net usando o cupom SORTE e preencher o formulário que o link está aí na descrição Cada dólar depositado é uma chance para você ganhar o sorteio Quanto mais você depositar, mais chance você tem de ganhar Então participe agora mesmo do sorteio mensal de 2 Alpi Medusas mais 5 pacas nesse mês de março Vamos fazer mais um sorteiozinho aqui de 50 dólar no CSGO.net para alguém E o vencedor foi... Gargame Dante BR Ele não passa, nem foda ainda Dante BR Tá aí Dante Mano, eu vou fazer um experimento aqui Na conta dele não vai ter chorinho Porém, ao invés de depositar 50 dólar, eu vou depositar logo os 80 de uma vez 80 dólares com o cupom SORTE virou 112 Acho que vai ter DLSS na Cersei 2 O que é isso, DLSS? O bagulho vai de 23 FPS para 108 É um absurdo assim? Eu tenho RTX aqui, velho 22 FPS vai para 96 É true isso aqui, é true? Mas todo mundo que tem RTX já tem esse bagulho de DLSS? Ou é só nas RTX mais novas, 40, 90 e esses bagulho? Qualquer RTX Pode, hein? A gente vai vir aqui, ó, uma faca de... 12 dólares 6% Ah, puta que pariu E foi longe pra cacete Três Deixa eu ver aqui Tá lá, caralho Vamos 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 Tá lá, velho 80 dólares que eu depositei pra ele já virou 130 Isso, isso se chama CSGO.net Isso se chama cupom SORTE 40% de bônus Agora aqui, ó, nós vai vir o... 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 Raps A Raps mais barata 73 aqui pra ficar good Essa não O chat tá falando pra não ir nessa Vamos nessa daqui que é good, ó Nessa daqui, ó 77 1 2 3 4 5 6 7 7 9 8 9 9 Último tiro, guys Não foi dessa vez Mas tá ótimo, velho Ganhei uma luveta, velho A luveta não é uma faqueta E ele ainda vai poder participar Além do profite que a gente já fez na conta dele Do sorteio, né, papito? Sorteio de duas Alpes Medusa Mais cinco facas nesse mês de março É participar, basta depositar no CSGO.net Usando o cupom SORTE E, mano, a gente tem as caixas grátis dele aqui, né, mano? Será que não vira alguma coisa? Vou abrir tudo no modo rápido aqui, clã E de uma vez, pra bugar o site, ó Toma, toma 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 E toma Ih, aqui não tinha ido? E toma Mano, um dia isso vai dar certo Ai Um dia isso vai dar certo, mano Um dia Ih, já chegou a faca Ele já até aceitou lá, clã Ó, 10 anos de serviço Ela veio bem desgastada Vamos ver quanto vale essa faca dele Seiscentos e cinquenta reais A gente depositou Oitenta dólares A gente depositou Quatrocentos reais Mais ou menos E pegamos uma faca de seiscentos Então foi aí Cento e poucos reais De lucro E vamos inspecioná-la Inside the game Uou Ai, foi Duzentos e poucos reais De lucro A galera falou Me corrigiram aqui Que a minha matemática não é muito boa Me corrigiram e falaram Que foi mais de duzentos reais De lucro God Chama no profite Bapito Faquinha linda, hein Tá com a cabeçola azul, velho A cabeçola da faca tá azul Parabéns, meu lindo CSIGOL.net Cupom SORTE Esqueça tudo Pra quem não me conhece Eu sou o Adriano E sou editor do Saulo já Há mais de três anos E se você gostou desse vídeo aqui Corre lá atrás No último vídeo Vou deixar um trecho aqui Mas vai conferir lá O vídeo completo Que você não vai se arrepender Lançou o beta da Source 2 no CS Sim, agora Nós teremos Esse período de testes Até o lançamento oficial E algumas contas Já começaram a poder testar o beta Infelizmente a minha conta principal Não teve essa Essa permissão da Valve Então o vídeo de hoje é Como foi o reflexo Desse lançamento da beta No mercado das skins Primeira skin que eu gostaria De mostrar pra vocês É simplesmente essa Desert Eagle Deco Bronze Com certeza você já ouviu falar Dessa Desert Eagle Essa Desert Eagle Subiu de Três reais Tipo, desde o lançamento dela Ela sempre ficou nessa casa De até quatro reais Dois reais Um real Olha o valor Dessa Desert Eagle Agora Vinte e três Não A mais barata do mercado Está por Trinta e um reais E a encomenda mais Barata, né A encomenda A maior encomenda A encomenda mais cara Tá vinte e sete reais Dia vinte e dois Dia vinte e dois Às cinco da tarde Não tinha Source 2 ainda Lançou a Source 2 Pum Trinta reais Salão, essa Eagle Vai continuar subindo o preço Enquanto ainda tiver uma procura Muito alta Por essa skin Sim, vai continuar subindo USP Printstream Field Tested Saiu de 377 Pra 492 Jiggle Printstream Saiu de 296 Pra um pico De 357 Uma valorização De mais ou menos 50, 60 reais Em horas Coisa de horas M4 Printstream Saiu aqui da casa Dos 800 reais Chegou a quase mil Mano, isso é coisa De duas horas Uma valorização Generosa Dessa